Para cumprimentar o efetivo da 2ª Companhia do Batalhão Especializado de Polícia do Interior Batalhão que tem sobre o seu comando, Terente Coronel Jôneson Ferreira de Lira e a companhia que será comandada pelo Capitão Romulo Pedro Vilaes E aí, seteiro, seteiro! Só um pouquinho mais, hein? Dovendo! Eu acho que a gente pode... Opa! 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 Valeu! Opa! Opa!